Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília. Este ano, o SEAD completa 33 anos e a UNB chega aos seus 60 anos. Em comemoração a isso, trouxemos alguns nomes importantes dessa trajetória para conversas rápidas que você pode acompanhar na íntegra a partir de agora nessa nova série de podcasts. Professor Sérgio, bom dia! Bom dia! Primeiro de tudo, eu te agradecer a sua disponibilidade em fazer essa entrevista. Ela faz parte do projeto UNB 60 Anos do SEAD, a proposta que o SEAD submiteu ao edital do DEX, que com certeza você conhece, certo? Com certeza! Gostaria de brindizar pela iniciativa, acho muito importante da história do SEAD, que ele conte essa história no UNB 60 Anos. Então, como você faz parte dessa história e teve uma participação recente e uma participação no momento crucial do SEAD, que redirecionou a posição do SEAD. A gente gostaria de ouvi-lo, você como diretor e também como professor, como a pessoa que esteve à frente do SEAD, como professor da instituição. Como você vê aí o SEAD, esse desenvolvimento do SEAD e o SEAD hoje. Bom, aí a gente vai começar. Primeiro de tudo, a gente gostaria de ouvir, gostaríamos de ouvir você sobre a história do SEAD. O que você pensa sobre essa história, como você vê, o que você conhece dessa história. Você poderia falar um pouquinho sobre a gente? Sim, mais claro. Bom, como ex-diretor do SEAD, eu fico muito feliz inicialmente de estar participando desse momento, podendo justamente colocar essas informações e trazer, rememorar, acho que rememorar é sempre importante. O SEAD já é uma estrutura dentro da Universidade de Brasília antiga e tradicional, diga-se de passagem. Então, nós encontramos lá, no final da década de 90, a criação do SEAD e passando por diversos momentos dentro da instituição e dentro da história brasileira, o que é muito interessante, porque a Universidade de Brasília, lembrando que o Centro de Educação à Distância, o SEAD, ele trabalha com educação à distância. E dentro do processo do desenvolvimento da educação à distância, não só dentro da Universidade de Brasília, mas também do país, o SEAD teve seus pontos marcantes. Então, é bom a gente recapitular isso. Eu ingressei na Universidade de Brasília, vindo de outra instituição federal também, e tive a oportunidade de conhecer naquele momento o Atai Opulino, o já falecido Atai Opulino, em memória, uma pessoa que está sempre nos nossos pensamentos, porque me marcou bastante as conversas com o Atai Opulino, em especial pela capacidade, pelo entusiasmo, pela visão, e por todo aquele empenho que ele teve na construção, naquele momento, lá nos finais da década de 2000, 2008, 2009, 2010. me marcou bastante isso. Nessa época, eu era o diretor de ensino de graduação à distância, da decanato de ensino de graduação, e tinha como responsabilidade justamente a Universidade Aberta do Brasil naquele momento e o ensino de graduação à distância, enquanto o SEAD tinha a responsabilidade com a relação ao apoio ao ensino à distância da Universidade como um todo. Mas isso foi um momento muito marcante, tá, Lívia, para mim, me introduziu muitas questões, e eu relembro com muito carinho mesmo do professor Atai Opulino. Bom, posteriormente, quando a professora Márcia me convidou a assumir o SEAD, já na gestão anterior, em 2017, né, para mim foi muito difícil, né, porque foi um desafio muito grande, né, como substituir todas essas figuras, em especial naquele momento, né, a professora, a professora Wilsa, né, estava à frente do SEAD já há quatro anos, né, e é uma pessoa que já tinha bastante experiência, né, quando do meu ingresso à Universidade, ela estava à frente da Universidade Aberta do Brasil, né, então, a pessoa do Instituto de Psicologia, com muita experiência na área de EAD, né, então, foi um desafio muito grande, né. Então, a partir desse convite da professora Márcia, e considerando os momentos diferentes que já se apresentavam em 2017, né, com uma nova reconfiguração dos cursos da Universidade Aberta de Brasília, do Brasil, perdão, e também com as necessidades dos cursos, do envolvimento da Universidade com a educação à distância, num novo momento, né, foi apresentado um novo desafio, né, e aí, quando assumimos o SEAD, a intenção era, houve um rearranjo interno, né, a partir da gestão da professora Márcia Abraão, para que tudo o que significasse educação à distância fosse concentrado no SEAD. Então, quanto aos cursos de graduação à distância, né, eles estavam lotados lá na diretoria de graduação à distância, dentro do, a antiga DegD, dentro do Deg, né, e o restante e as outras atividades estavam lotadas no SEAD, né, o que parecia um pouco estranho naquele momento, então, ela concentrou todos esses cursos e todas as atividades dentro do SEAD. Então, nesse novo momento, o SEAD teve que assumir todos os cursos, a gestão dos cursos de graduação à distância, né, que estavam, eram oito cursos naquele momento, né, depois se tornaram nove com a entrada da física, né, e, ao mesmo tempo, passar a ter um olhar fortemente interno, né, e aí, nesse olhar fortemente interno, e justamente da minha formação, a partir da minha formação, a partir das minhas questões, né, vamos chamar assim, né, nós trouxemos uma proposta a toda a equipe do SEAD e que ela recebeu com muito carinho, né, a Lívia está aqui, foi uma das pessoas que esteve à frente e eu agradeço muito, né, a Celinha, a Vânia, a Sandra, que já se aposentou, né, e outras tantas pessoas que estiveram junto conosco, né, na criação, não só da absorção dos cursos de graduação à distância, mas, em especial, na criação, naquele momento, do programa Aprendizagem para o Terceiro Milênio, né, o que era justamente uma nova proposta para ver o ensino dentro da universidade, né, e a aprendizagem em si, né, de uma nova forma, trazendo elementos inovadores e elementos que permitiriam a junção, né, não só daquilo que a educação à distância já significava para a Universidade de Brasília, mas também dentro do ensino presencial, que naquele momento já sofria, né, já de décadas nós temos observado, né, os novos perfis, né, as famosas gerações X, Y, Z, né, alfa, né, que vão surgindo, né, e que demandam por outros tipos de ensino. E, nesse sentido, todos aqueles que estavam envolvendo com a educação à distância já tinham dado passos grandes no entendimento desse novo público, né, e daí a criação do programa Aprendizagem para o Terceiro Milênio dentro do SEAD era um passo natural dentro desse processo. O bom da pergunta, professor, tem muito a ver com o que você já colocou, né, que seria você fazer uma análise do seu período de gestão no SEAD, apontar os principais projetos, os principais resultados. Então, você já falou um pouco aí a direcionamento do programa, mas você poderia sintetizar como é que você vê esse período e qual foi a transformação de proposta, o que que deu de resultado, né, o que que promoveu de resultados? Lívia, eu acho que, assim, a gente falar de gestão, a gente nunca pode falar de gestão sem considerar equipe, sabe? Então, assim, o gestor é um mero representante daquele momento, né, e eu considero isso. E eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis dentro do SEAD, pessoas com muita experiência, né, uma equipe com muita experiência e, principalmente, uma equipe muito motivada a promover transformações. Então, tudo que eu vou falar de resultados da minha gestão não pode ser atribuída à minha gestão, pode ser atribuída à equipe no momento em que eu estava dentro do SEAD. Foi uma passagem curta, eu diria, assim, relativamente em termos de temporais, né, foi basicamente um ano e pouco, um ano e um mês, um ano e dois meses, né. Nós tivemos, infelizmente, alguns problemas pessoais nesse período, né, que nos tiraram do foco, né, e daí é onde eu saliento novamente a importância da equipe, né, da equipe e eu não só saliento, como agradeço muito a toda a equipe do SEAD. Então, todas as coisas, realizações que nós vamos colocar aqui, Lívia, são realizações dessa equipe na qual eu tive a honra e o prazer de estar junto nesse momento, né. A primeira delas, né, que eu digo é a equipe, o SEAD aceitar a mudança, né. Então, eu fico muito, muito feliz, né, que o SEAD, que já tinha uma longa tradição, né, ele aceitou a mudança, e uma mudança que é simples, né, mas é simples falando agora e dizendo agora, mas naquele momento foi difícil, né, porque para todos nós, nós entendemos, temos isso, que é o olhar, né. Então, o SEAD deixou de ter um olhar iminentemente externo com relação à educação à distância da Universidade de Brasília para ter um olhar iminentemente interno, né. Então, isso só foi possível porque a equipe aceitou esse desafio, comprou esse desafio, foi o primeiro ponto, né. Isso permitiu justamente assumir com a mesma equipe, né, com alguns servidores que, não, com a mesma, não, ampliou-se a equipe um pouco, né, com os servidores que vieram da antiga DGD, né, para o SEAD, né, que permitiu absorver também a questão dos cursos à distância que já estavam em execução, permitiu também, a partir de um edital que já tinha sido ganho pela Universidade de Brasília, mas começar a implementação do edital 15, né, o novo edital, né, de 2015, né, que contava com mais cursos, nova versão, além de diversos cursos de especialização à distância, né, que tinham sido aprovados e estariam sendo implementados naquele ano, né, de 2017. E, então, isso foi uma mudança muito grande. Houve uma, uma, um, eu vou chamar assim, muitas atividades novas em termos já internos para a Universidade. E o segundo ponto, né, junto com essa equipe, foi a criação do programa Aprendizagem para o Terceiro Milênio, né. Esse programa, como nós já destacamos, né, é um programa, é um programa, não é um projeto, é um programa porque foi um programa, e continua sendo um programa, foi um programa de quatro anos, né, e que foi executado com muita perfeição pelo SEAD. Esse programa, nesse momento, ele foi migrado para o Decanate de Ensino de Graduação e continuará e continua para os próximos anos, né, então, ficamos muito felizes como produto, né, de algo que nasceu dentro do SEAD, foi conduzido pelo SEAD e continua na universidade dando passos que são importantes, né. Então, o programa Aprendizagem para o Terceiro Milênio, apelidado por nós carinhosamente de A3M, né, com toda a sua construção, né, e a Lívia aqui, uma das pessoas que estiveram altamente envolvidas, né, a Terezinha também, que eu não citei, que é uma professora da Universidade de Piauí, que estava conosco e, nesse momento, não está mais, não está conosco na universidade, né, está em novos caminhos, né, então, são pessoas que se envolveram bastante, além de todas as equipes, todos os outros aqui citados, e permitiu nós retomarmos a questão da inovação educacional na universidade sobre a nova perspectiva, né. Eu gostaria de salientar, então, eu tive a oportunidade de participar, né, diante disso, do primeiro edital, né, foram outros editais, das primeiras ações do lançamento, né, então, nós tivemos o lançamento contando com a presença, além, lógico, da professora Márcia, né, mas, do David Cavallo, da MIT, né, do professor Mário, né, da USP, né, e outros mais que nos trouxeram informações e a certeza de que estávamos no caminho certo, né. O A3M, ele continua sendo um programa inovador, por quê? O Programa Aprendizagem para o Terceiro Milênio é uma visão institucional da construção e alavancagem de iniciativas inovadoras, né, para a instituição. Ele é um programa institucional. Até hoje, ele continua. Nós tivemos a oportunidade de participar de diversos eventos para discutir isso com diversas instituições, alguns deles no ano passado, no final do ano passado, e observamos que muitas instituições têm esse tipo de construção ainda, de forma pontual. É algo dentro de uma unidade acadêmica, dentro de um, vamos chamar assim, de um conjunto, um grupo, né, mas nenhuma tem uma visão institucional da universidade com relação à construção da inovação, como o Programa Aprendizagem para o Terceiro Milênio fornece à Universidade de Brasília, que é, que apoia de uma forma institucional, tanto a reitoria quanto os decanatos, e construído naquele momento pelo SEAD, né. Então, se eu tivesse que fazer um levantamento, Lívia, eu faria esses dois pontos, né, o SEAD assumindo como sendo o centro de excelência para a educação à distância, com todos os cursos, com todas as questões, né, e também o SEAD criando o Programa Aprendizagem para o Terceiro Milênio, justamente para alavancar as iniciativas, né. Então, nesse período de um ano e meio que eu tive a oportunidade de estar na equipe, eu diria, colocaria essas duas ações, né, como sendo feitas, tendo sido criadas, elaboradas e construídas, e principalmente alicerçadas pelo SEAD, porque muitas vezes a gente esquece do alicerce. O alicerce, ele tem que ser forte, então foi um alicerce muito forte de pessoas que se dedicaram e se dedicam, né, e essas duas coisas estão sólidas hoje na Universidade de Brasília, graças a esse momento de transição. Olha só, eu queria te fazer uma pergunta, dentro do que você falou, eu sou servidora da universidade, eu acompanho um pouco a história, né, da EAD aí, desde que eu comecei na universidade, claro que ela é muito mais antiga do que eu, mas a gente vê, assim, a gente percebeu, e na fala dos outros entrevistados também, que já passaram por aqui, o SEAD tem um primeiro momento muito relacionado a cursos de especialização, né, a distância, depois ele passa por um movimento mais empreendedor, eu estou usando essa palavra porque foi essa palavra do meu entrevistado, ele usou bem essa palavra, de um movimento mais empreendedor para dar suporte para as formações externas à UNB, e aí você destaca esse momento que a UNB se volta para o interno, né, como é que você vê isso? Qual é a necessidade, assim, como é que você vê o SEAD nessa perspectiva? Por que é que ele tem que se inovar para o interno, né, por que é que ele faz esse movimento para dentro, para esse olhar, e para trabalhar a inovação e a formação docente, toda essa experiência docente na instituição? Você poderia falar um pouquinho disso para a gente? Eu acho que, olhando agora, né, nós estamos falando de um horizonte de cinco anos atrás, é mais fácil responder, sabe? Acho que todos nós amadurecemos e entendemos melhor o que aconteceu. Hoje, a minha resposta, hoje, né, eu diria o seguinte, havia um amadurecimento institucional e havia um amadurecimento do SEAD para aquele momento acontecesse. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, sabe? Olhando de hoje, da perspectiva do dia dessa entrevista para aquele momento cinco anos atrás, eu diria, o SEAD e a instituição tiveram um amadurecimento suficiente para que aquele momento acontecesse. talvez não fosse possível acontecer nem antes, nem depois. Era aquele momento. Então, eu acho que houve uma confluência de fatores, pessoas, etc., para que aquilo acontecesse. É o primeiro ponto, olhando cinco anos atrás. Me colocando sobre a perspectiva daquele momento, né, eu acho que foi justamente na nova gestão da professora Márcia, né, em que ela resolveu promover mudanças, tá? Então, essas mudanças permitiram... Ela já tinha uma vivência dentro do decanato de ensino de graduação, né, foi decana, né, por bastante tempo, né? Ela conhecia a estrutura do SEAD, conhecia a estrutura da educação à distância, né? Eu já tinha sido diretor de ensino à distância justamente sobre a gestão dela, né, enquanto decanato, né? Eu não estou falando que eu tenha sido peça sobre isso, eu estou dizendo que eu também conhecia o modelo, né? E ela entendeu, ela já tinha um entendimento que nós precisávamos unificar forças, né? A universidade, ela... Se nós pensarmos assim, digamos assim, em termos administrativos, né, que usam recurso público, naquele momento nós tínhamos cursos de graduação à distância com notas excelentes, porque bem conduzidos, né, pelos seus coordenadores de cursos, geridos pela diretoria de ensino de graduação à distância, mas nós também tínhamos, era um pouco ilógico, um centro de educação à distância com muita experiência, com muita capacidade, né, nesse empreendedorismo, como foi colocado aqui, focado em, digamos assim, com outro olhar, né? Então, era o momento naquele instante que haveria a possibilidade de união administrativa e a força administrativa, vou chamar assim, da gestão superior, para que isso acontecesse, né? Então, dado o conhecimento anterior, já adquirido, na gestão dela como decana, no conhecimento de como esse mecanismo da educação à distância se processava, das vantagens e desvantagens, né, houve uma opção administrativa para que isso acontecesse, né? Isso foi muito bom. Logicamente, naquele momento, aí eu volto a referir ao meu ponto de vista de hoje, havia um amadurecimento de todos para que ele acontecesse naquele momento, porque se fosse antes, talvez fosse muito traumático, se fosse depois, talvez fosse muito traumático. Então, foi no momento que eu julgo, né, na troca de gestão pertinente, na qual a gestão da professora Márcia tentou fazer essa mudança, tentou e conseguiu, né? Ela fez essa, eu falo tentativa naquele momento, mas agora é uma coisa consolidada, né? E permitiu potencializar as atividades do SEAD. Então, uniu justamente, no meu entendimento, aquilo que o SEAD já tinha, eu estou falando do SEAD especificamente, né? Do SEAD que ele já tinha de experiência e todas aquelas pessoas, com a necessidade institucional que estava em crescente. Nós temos que imaginar isso. Na Universidade de Brasília, a EAD, ela, sob o meu ponto de vista, ela nunca foi algo permanente, assim. A necessidade para educação à distância, e nós vemos agora na pandemia, quando nós estamos falando de remoto, de metodologias, etc., mas esse crescendo já acontecia. As pessoas aqui não estavam observando, justamente pela mudança do público. Então, por isso que foi o momento certo para aquilo acontecer, né? Foi rápido, né, Lívia? Como o momento, né? Mas era para ser assim, né? Eu entendo que era para ser assim, né? Logo em seguida, a convite da professora Márcia, né? Eu, assim, com muita tristeza, tá, Lívia? Aí eu tive que sair do SEAD para ir para o decanato de graduação, assumir como decano, mas aí eu assumi o papel de também estar presente junto com o SEAD, ser parceiro do SEAD enquanto decanato de ensino de graduação, justamente por conhecer o SEAD e saber das necessidades que o SEAD tinha. e tinha, e o futuro, que eu acho, né? Dessa construção que ia acontecer, né? E eu fico muito feliz de ver hoje, né? Logicamente, a pandemia nos trouxe muitas dificuldades, mas ele trouxe um novo olhar sobre a educação à distância, sobre o remoto, sobre a possibilidade, né? E o SEAD estava ali presente, né? Com muitas dificuldades. Eu não estou dizendo que isso tenha sido fácil, não. Mas se esse momento tivesse acontecido lá em 2017, olha, nós teríamos muitos problemas, né? Então, acho que o momento, não vou dizer que aconteceu por A ou B, mas a universidade estava preparada, ou mais preparada, e aí os méritos são do SEAD, né? De todos aqueles que estão ali, quando nós tivemos esses problemas atuais e o SEAD, nos últimos três anos, sobre dar resposta condizente com esse processo. Então, tanto a atual diretora, né? quanto a toda a equipe ali presente, né? E a equipe antiga, vou chamar assim, que são as pessoas que estavam em 2017, e a nova, né? Como o Éder, como o Ricardo, e como outras tantas pessoas que estão presentes nesse novo momento, né? E eu fico muito feliz de ver, né? E torço para que cada vez mais vocês tenham trabalho. Aliás, teve um diretor que disse o seguinte, a única coisa que prometo a vocês é trabalho. Eu não lembro muito bem desse diretor, não, mas já me contaram histórias dele. Eu lembro, eu lembro bem desse diretor, mas foi sim. Professor, aproveitando o gancho, você falou dessa transformação e desse amadurecimento da instituição para se assumir, para se olhar internamente para essas ações, e a gente sabe que ampliou muito durante a pandemia. Então, gostaria que você falasse um pouquinho mais, você já abordou aí, mas como é que você vê o SEAD durante a pandemia, né? Nesse período posterior, porque parece que foi tudo orquestrado. A gente tem esse momento aí de... Não parece, gente? Tem um momento aí de olhar para o interno, de assumir esse compromisso com a instituição, e logo depois vem a pandemia, que deu uma amplitude para isso muito grande, e foi realmente muito desafiador para o SEAD esse momento. Então, como é que você vê o SEAD desse momento de pandemia até hoje, né? Qual é o papel do SEAD, qual que é a função do SEAD hoje dentro da instituição, na sua visão? Bom, então, aí eu vou me colocar na posição de hoje, que é mais fácil de falar, né? Porque a gente pode analisar o passado com mais clareza. Provavelmente, daqui a cinco anos, nós vamos reanalisar de outra forma. Então, vou colocar meu ponto de vista de hoje, tá ali. Mas eu gostei muito da sua fala, assim. Parece que foi tudo orquestrado. A gente só consegue ver isso agora. Eu estou falando em termos das coisas. Mas lá naquele momento, foi duro, foi dolorido, doía, né? Digamos assim, né? Era muito trabalho, muita coisa, era muito empenho. Hoje a gente percebe que aquilo, o exercício naquele momento serviu para o momento seguinte, né? Por isso é que eu digo assim, a gente nunca deve, pessoalmente, isso é uma questão pessoal, renegar o trabalho de atual, que às vezes pode estar grande. Talvez ele seja uma preparação para o momento seguinte em que a gente esteja mais preparado para vivenciar, né? E olhando para a história do SEAD, de 2017 para agora, né? logicamente eu não estou falando antes, tá, Lívia? Não estou falando antes porque eu não seria a pessoa qualificada como os outros diretores já foram, né? Então, essa pergunta também eu vou colocar na posição de decano, né? Porque a professora Letícia já tinha, a Lívia já tinha assumido provisoriamente, assumiu, após a minha saída, a direção do SEAD, né? Depois a professora Letícia veio e assumiu, né? Então, isso aqui é importante, são fatos da história que a gente tem que deixar pontuados, né? E mais próximo da pandemia, então, eu tenho o olhar de outra perspectiva, que é a perspectiva do DEG, né? Olhando para o problema institucional e para a contribuição do SEAD, tá? Então, eu gostaria de dizer, deixar claro que é esse o meu olhar. Então, eu não poderia nunca dizer como estava sendo isso dentro do SEAD, como foi esse processo dentro do SEAD, porque eu não estava vivenciando. Então, eu gostaria de deixar claro aqui. Mas, olhando de fora, de fora, não tão de fora assim, né? Porque estava vivendo um problema e brigando com o problema também, né? Nós observamos que o SEAD, primeiro, ele conseguiu dar resposta com relação ao ambiente, né? O AVA, né? Especificamente, ao aprender dois que estavam migrando por três, né? Então, foram muitas dificuldades, mas ele conseguiu dar uma resposta, né? Então, o SEAD conseguiu preparar o ambiente tecnológico que a gente sabe que é fundamental na pandemia. Então, se a gente fala assim, não, é só usar ali o computador. Não, não é só usar o computador, né? Todos nós descobrimos que é fácil. Temos uma câmera, temos um microfone, temos um notebook e a gente faz uma videoconferência. mas o ensino remoto, eu estou chamando de remoto e não a distância, tá? Para deixar bem caracterizado, o ensino remoto envolve mais do que isso, do que ter o aparato tecnológico. Mas a gente sabe, se o aparato tecnológico não funcionar, os amedas não funcionarem, as coisas não fluem. E o SEAD teve essa preocupação também. Além disso, havia dentro do SEAD, e aí eu falo tanto, um corpo de professores que já estavam lidando com a educação à distância. Já conheci o ambiente virtual, já conheci as metodologias remotas e técnicos que conheciam, que sabiam dar apoio, né? E não só dentro do SEAD, mas também em outros, nós encontramos pessoas como o Danilo, por exemplo, do Deg, né? Que se envolveu bastante nesse processo, né? Então, nós encontramos gente muito capacitada na Universidade de Brasília naquele momento, e em especial dentro do SEAD, que potencializaram, digamos, potencializaram, não. Diminuíram as dificuldades, porque eles sabiam o que fazer. Aí o que que eu falo? Mas o que é saber fazer? É só fazer isso? Não. A primeira coisa, né? Foram criar cursos para os professores que não sabiam dar aula remotamente, né? Então, foram capacitados aproximadamente 1.300, entre 1.300 e 1.500 para começar as aulas lá em 2020, em agosto de 2020. Então, observe que sair de um momento onde não tinha nada, a surpresa, né? Parar tudo. E o que que nós vamos fazer, né? E a universidade parou completamente para retomar, em agosto de 2020, 97% das disciplinas. Vocês já imaginaram voltar 97% das disciplinas de uma universidade, do porte da Universidade de Brasília, onde são mais de 11 mil turmas por semestre, né? Aí eu estou fazendo a perspectiva do decanato de graduação. E tudo isso foi possível por quê? Porque houve empenho do SEAD, e aí eu gostaria também de salientar que a universidade se uniu, sabe? Então, o SEAD foi uma peça fundamental trabalhando em conjunto com o decanato, com a comunidade, com as unidades, com a biblioteca, com a administração central, né? Então, houve realmente um empenho da universidade para vencer aquele momento. Mas, esse momento só foi possível na minha ótica, né? Estou colocando na minha ótica, porque o SEAD se envolveu para fazer uma coisa bem simples, pode parecer simples, que é capacitar os professores para dar um curso à distância. Para dar um curso à distância, não, para dar um curso remoto, a sua disciplina remota. E isso permitiu que em agosto de 2020, 97% das turmas que foram ofertadas voltassem à aula. Muitas universidades, muitas não, algumas universidades federais voltaram antes, se vocês querem saber. Voltaram, mas voltaram, eu conheço o ambiente, tratava nesse momento, voltaram conduzindo algumas disciplinas. Então, assim, voltaram com 10%, porque eram disciplinas que eles já tinham o know-how de dar disciplina de formato à distância que migrou para o remoto. Então, eles voltaram só com o subconjunto. A Universidade de Brasília, não, voltou como se fosse um semestre, com perdão da palavra, normal, né? Logicamente, não foi, não tem sido normal, mas voltou com um poder de fogo muito grande. Isso permitiu que os semestres fossem, literalmente, 2020 barra 2, 2021 barra 1, etc, né? Apesar do deslocamento no tempo, nós estamos conseguindo, a Universidade de Brasília está conseguindo evoluir e grande parte desse, disso aconteceu por conta disso. Ainda dentro desse empenho do SEAD, se destaca todos os professores que já tinham a capacidade, e aí eu destaco o professor Wilza, o professor Eduardo Bessa e outros tantos que se envolveram para capacitar as pessoas, porque eles sabiam, olha só, o comprometimento das pessoas, além dos servidores como a Lívia, como o Ricardo, como o Éder, como a Celinha, que não está aqui, da professora Letícia, que é incansável, a agenda dela é uma dificuldade e se você conversa com ela à noite ela te responde ainda, e é mãe ainda, olha, parabéns para a professora Letícia, a professora Letícia realmente ela é, e a Lívia também, mas a professora Letícia sim, incansável, então naquele momento essa conjunção, esse know-how que já tinha sido adquirido lá atrás, o SEAD soube suplantar para um novo momento e dar a resposta, porque saber entender a sua responsabilidade é uma coisa, ter a capacidade de fazer é outra, e o SEAD soube fazer e está aí criando, criou rotas justamente para fazer isso, ter esse material, então soube dar uma resposta à comunidade, é simples? Não, com certeza, com certeza, a gente participou desse momento e realmente é isso, assim, concordo com as suas palavras, porque como entrevistador a gente acaba... Só um pouquinho, me desculpa, eu estou colocando alguns nomes, mas me desculpa se não falar o nome A, o nome B, o nome C, sabe, eu vou começar falando isso, porque assim, eu vou lembrando dos nomes e eu sou horrível com nomes, sabe, Lívia, e então, para não magoar ninguém, dizer, ah, não falou meu nome, não, mas eu estou com as pessoas na memória e eu não quero ofender ninguém, sabe, mas também dizer que foram pessoas que fizeram, pessoas que deram lá o seu suor e a sua força de trabalho para que isso acontecesse. desculpa, Lívia, é você. Imagina, certamente, professor, a gente teve vários, como diz você, a gente teve uma união de muitos professores aí, nesse momento, realmente foi muito... E técnicos, e técnicos. Ricardo e Ederson incansáveis, Ricardo aí nas webs e várias outras ações relacionadas ao núcleo de produção, tem alguma, uma que eu gostaria de destacar também é a professora Daniela, a professora Daniela também foi incansável também junto com a Letícia, que realmente o suporte do Moodle foi algo essencial para que as coisas acontecerem. Mas, professor, para a gente encerrar, porque senão eu também falo muito, vou acabar o papel de entrevistadora para entrevistada, então vou me conter aqui, mas para encerrar, eu gostaria de perguntar a você, a gente teve esse período, esse crescimento do SEAD que foi realmente exponencial em relação ao que o SEAD era lá em 2016 para o que o SEAD é hoje em 2021, em 2022, agora começando em 2022. A gente percebe, acho que a universidade toda percebe isso hoje, hoje o SEAD ocupa um outro lugar dentro da instituição que ele nunca havia ocupado com tanta força. E, como disse você, é o momento, o momento mesmo, porque o mundo mudou. Então, nessa perspectiva, aproveitando a sua fala, como você vê o SEAD pós-pandemia? Como é que esse SEAD daqui para frente? O que seria a função e como é que o SEAD e qual seria o legado do SEAD para a Universidade de Brasília nesse pós-pandemia? Então, vamos começar assim, antes do legado, eu vou começar com a minha visão, né? Disse um setor que a única coisa que eu prometo para vocês é trabalho, né? Então, eu acho que o pós-pandemia para o SEAD é trabalho, é muito trabalho, porque eu acho que nós já tínhamos a oportunidade, muita, muita, assim, a comunidade ainda precisava entender o que é o a distância e o remoto, entender que a metodologia, não é fazer, mas a metodologia de aula, do virtual, do remoto, ela não não degrada, eu vou chamar a qualidade do curso. Existem cursos, quaisquer que sejam, mas eu estou falando aqui em especial dos cursos presenciais, a distância eu já sabia disso, nós já tínhamos qualificadores, notas ENADs altas, etc, a gente não precisa ficar falando sobre isso, mas no presencial, dos cursos presenciais, perceberem que é possível ter algo dentro do curso que não seja presencial, na sala de aula, e isso não não piora a qualidade, pelo contrário, aumenta a qualidade, no meu entendimento, estou colocando no meu entendimento, isso traduz provavelmente no futuro em uma melhoria dos indicadores nossos, em especial do ENAD, etc. Logicamente, isso envolve mais estudo, eu acho que as áreas competentes vão fazer um estudo muito mais científico, muito mais forte sobre isso, verificando os impactos positivos e lógicos negativos, mas eu estou falando aqui especificamente dos impactos positivos, sobre a minha ótica também, sobre a minha ótica. Logicamente, o impacto positivo sobre a ótica de alguém pode ser negativo sobre a outra ótica de outra pessoa, então eu estou falando sobre impactos positivos sobre a minha ótica. E um dos impactos positivos é justamente se nós imaginarmos os 130 e poucos cursos de graduação que nós temos, presenciais, estou falando presenciais, se nós imaginarmos eles, imaginarmos que nós podemos ter alguma coisa de remoto aí, essa é uma conta que a professora Letícia um dia eu já tinha em mente, eu fiz para ela, eu falei assim, olha, se hoje fosse criar vídeos, um vídeo gasta tanto tempo, uma disciplina só de cada curso, é uma coisinha bobinha, assumir-se de forma remota e precisava da edição do vídeo, para ser um vídeo para ele produzir e tal, o SEAD teria trabalho por nove anos, com o corpo, lógico, o corpo técnico, com a mão, com o homem, a quantidade de pessoas que ele tinha naquele momento, então, logicamente, eu não conheço todo o corpo técnico do SEAD de hoje, então, por exemplo, tanto o Ricardo quanto o Eder não estavam, na época que eu estava no SEAD, muita gente entrou, outras pessoas saíram, eu sei disso, mas, qual é a minha ótica, então, sobre essa mesma linha de raciocínio? Se hoje, as pessoas, nos cursos de graduação presencial, entendem que o remoto pode ser uma coisa boa e que essa e essa é a quantidade a mais, é mais do que uma disciplina, não é mais uma disciplina porque 97% e nós podemos observar que foi basicamente atendendo mais ou menos a mesma quantidade, lógico, existem laboratórios que não dão para ser feitos à distância, vamos chamar assim, remotamente, laboratórios de, certos tipos de laboratórios, mas certas disciplinas que tranquilamente podem ser feitas com um ganho de qualidade, com um ganho de inserção, com uma visualização melhor, com um aproveitamento melhor da aprendizagem no remoto. se essas disciplinas, se esses professores, esse aqui é um raciocínio, resolverem reconstruir ou modificar seu projeto pedagógico para refletir isso, e se isso, nós consideramos que hoje em dia, na maioria dos cursos, isso poderia acontecer, na pior das hipóteses, falando do ensino à distância, até 40%, na pior não, no máximo, até 40%, e que cada uma dessas disciplinas, cada uma das construções, apesar de que, eu vou fazer só uma ressalva daqui a pouquinho, se nós imaginarmos que o apoio de tudo isso teria que ser do SEAD, então, é trabalho, trabalho e mais trabalho, só para dizer para vocês. Ao mesmo tempo, antes de falar da ressalva, ao mesmo tempo, o SEAD fez coisas muito legais, e uma das coisas que ele fez é da capacitação, porque a capacitação, justamente em ensino à distância, em criar disciplinas, nos ambientes virtuais de aprendizagem, etc., dá a autonomia para o professor dele não depender tanto do SEAD, e é aí que surge a ressalva, a ressalva é, eu acho que houve também um ganho muito grande nesse período por parte da comunidade, em função das necessidades, vou chamar assim, da necessidade impositiva, não é da necessidade, vamos ver, não, ou faz ou não faz, então, muitos professores, logicamente, ganharam know-how em fazer certas coisas à distância, de forma remota, perdão, que permitem eles terem autonomia, permitindo assim que eles falem, por exemplo, na possibilidade de haver mudanças no projeto pedagógico para incorporar alguma coisa do remoto, e aí, sobre o olhar da lei, sobre o olhar da lei, que seja transformado alguns conteúdos em à distância, que é o chamado presencial com alguns conteúdos à distância, então, eu acho que daquele momento, antes da pandemia, e eu conhecia bem a universidade que tinha uma certa, eu vou chamar assim, dificuldade em perceber as potencialidades de dar alguma coisa, usar a metodologia à distância dentro dos seus cursos, hoje em dia já existem muita gente que não era do ensino à distância, porque era do ensino à distância e isso era patente, mas o ensino à distância estava bem focado nas licenciaturas, agora, os bacharelados também, eles usaram remoto, então, aquela noção de que, lógico, não podemos confundir remoto com a distância, sabe, são duas coisas, são dois conceitos distintos e nós sabemos bem disso, mas nós sabemos que uma das partes do chamado, que a terminologia, inclusive, que foi inserida, que é o síncrono e o assíncrono, ela vem lá do EAD, em especial o assíncrono, né, então, hoje em dia, não é algo que você fala para um professor e ele fala assim, o que é isso? Hoje, todo mundo sabe o que é assíncrono e assíncrono, então, se você falar que o à distância é algo assíncrono, né, na sua essência, não estou dizendo o resto do arcabouço, da lei que é necessário cumprir, o professor já sabe e ele tem a capacidade de avaliar se ele consegue dar conteúdos assíncronos ou não, né, então, olha só que é muito diferente de dois anos, digamos assim, agora em março completa dois anos, né, de pandemia, né, então, no caso da Universidade de Brasília, então, é muito difícil, né, a gente, é muito difícil, não, foi um bom ganho, né, então, o olhar meu para o SEAD é esse, o que eu acho que é o grande legado, o grande legado foi de justamente mostrar o SEAD como o SEAD é, então, Lívia, você fez muito assim, o SEAD, esse é o grande legado para a Universidade, o SEAD, na pandemia, e antes, mas durante a pandemia, ele deu resposta e ele se tornou referência, então, o legado, para mim, da Universidade, é que nós temos um ponto de apoio na Universidade ao olhar para o SEAD, sabe, então, os professores, os estudantes, conhecem, porque muita gente sabia o que é o SEAD, é o Centro de Educação à Distância, mas o que ele faz? Ah, não sei muito bem, não, por quê? Porque não estavam envolvidos, eles passaram a estar envolvidos e a passaram a entender a função do SEAD, então, o grande legado do SEAD, nesse momento, de tudo isso que ele construiu, é que ele se tornou uma referência, esse é o grande legado, agora, toda referência, né, é necessária que ela se torne, ela tome cuidado, né, eu gosto muito do Bernardinho, sabe, o Bernardinho do vôlei, né, o Bernardinho do vôlei, ele, ele, ele usava a seguinte perspectiva, né, psicológica, né, seja lá, né, o pessoal pode entender mais, assim, que eu acho muito legal, toda vez que ele ganhava um campeonato, ficava no topo, logo em seguida, ele começava um trabalho com os jogadores, para que os jogadores pudessem entender que eles não podiam se considerar o primeiro, eles tinham que considerar o segundo, por quê? Porque aí eles iam trabalhar para conseguir de novo, no próximo campeonato, conseguir o primeiro lugar, porque senão, eles, eles já eram, o time ia ser batido por todos os outros, né, mas se ele se considerar o time que já era, digamos assim, o topo, então, do topo só vai para baixo, então, psicologicamente construir, então, o legado do Sead, e aí é um desafio, tá, é ele entender que ele conseguiu dar a resposta, agora, qual será o próximo desafio para o Sead, para que ele possa realmente continuar nessa etapa, já tem muito trabalho a ser feito, mas aí eu diria para o Sead, Sead, né, para a universidade como um todo, que é esse desafio, eu acho que o desafio já está posto, que é a reconstrução dos novos modelos de projeto pedagógico, pensando nesse novo momento, fazendo só um breve entendimento aqui, eu sou da área de computação, etc, nós observamos que a quantidade de alunos do curso da qual eu ministro aulas, que eu engenharia de software lá do Gama, a pandemia explodiu a possibilidade de estágios de trabalho, né, tem muitos alunos nossos, e eu falo, quando eu estou falando isso, é mais de 60% dos alunos do curso, tá, só para ter uma ideia, e não são poucos, tá, 60% de alunos do curso, dá mais ou menos aí uns 400 alunos, tá, que estão trabalhando, estão estagiando de forma remota nesse momento, então o remoto não só trouxe essa oportunidade, como também criou a formação, aí a formação dentro da universidade, que o remoto, para eles, eles podem trabalhar e ter metodologia, e ter ensinamentos, né, estou falando dentro do curso de área de software, né, então eles sabem como se portar profissionalmente no virtual, né, e sendo produtivos, então, existe um documento da Organização Mundial do Comércio, dizendo que, até 2025, a demanda, por perfis de diversos profissionais no mundo inteiro, e muitos deles envolvem justamente algo que a pandemia acabou por trazer, né, o remoto, a necessidade do entendimento global, do entendimento não presencial, né, eu não vou falar nem do remoto, do não presencialidade, né, então, nossos alunos, de um modo geral, têm que ter como habilidades e competências, adquirir esses conceitos, porque o mundo lá fora, nesse momento, se tornou muito remoto, muito não presencial, e a gente observa as mudanças, observa, eu não analiso, sociais, antropológicas, que estão acontecendo no mundo, em função justamente dessas percepções, né, pessoas que não estão deixando seus emprestados, parceiros, porque perceberam que existe outra forma de viver a vida e trabalhar, então, a universidade, seja qual seja o curso, tem que se atentar por isso, e isso passa por ter o elemento, eu vou chamar assim, remoto, eu vou chamar de remoto, eu vou chamar de distância, e quem pode dar o apoio a isso, é, de forma a, aí o passo, né, não só de dar uma disciplina, mas ensinar as consequências, as formas, as metodologias, é justamente o SEAD, tá? Eu ia fazer essa pergunta, só para não ficar mais claro, né, mas acho que você respondeu nesse finalzinho aí, porque você falou de referência, de ponto de apoio, de formações, de reconstrução dos projetos pedagógicos, e aí, então, o papel do SEAD, na sua visão, seria dar apoio, e articular essa reestruturação dos projetos, e esse papel da EAD na instituição? Eu poderia deixar mais claro, só esse... Logicamente, esse trabalho tem que ser feito em parceria com o decanato de graduação, eu diria assim, nesse momento, tá, Liv? É sugestão, né? Isso é sugestão. Sua visão, né? A gente quer ver... É visão, é visão. Então, eu acho que seria uma parceria entre o... Institucionalmente, entre o SEAD, o decanato de sim de graduação, e as unidades acadêmicas, em termos de execução também, envolveria o programa aprendizagem para o terceiro milênio, justamente porque ele tem a possibilidade de testar, de dar entendimento, enquanto o SEAD, ele precisa de algo mais, eu chamo assim, mais produto, né? Enquanto nós temos que... Tem muita coisa que não está fixa, não está feita. Então, nós temos que entender e construir, que essa era a função do aprendizagem para o terceiro milênio. Então, lá nós temos um laboratório de ensaio, um laboratório de coisa, que pode ser transformado num produto para o SEAD, dentro do SEAD, e o... Enquanto que o motivador e criador de políticas, né? É o decanato de ensino de graduação, e, logicamente, quem vai atuar são as unidades acadêmicas e os cursos. Então, eu acho que tem que ser essa parceria, tá? Agora, o modelador, o modelador da metodologia, né? Seria o SEAD. Perfeito, professor, muito feito. Muito obrigada, não sei se você quer falar mais alguma coisa, fazer mais alguma consideração, se quiser, está aberta, pode falar, fique à vontade, mas agradeço muito a sua... Não, é assim, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, o convite, né, do SEAD, por ser entrevistado por você, Lívia, né, que eu gosto muito, a pessoa que eu gosto muito, né, de estar aqui, né, acompanhado pelo Éder, pelo Ricardo, né, um abraço também para a Celinha, para a professora Letícia, né, para a Vânia, para todos, para todos aqueles que estão lá no SEAD, né, dessa época, né, que eu tenho muito carinho, e gostaria de dizer, assim, que o mundo caminha, no meu entendimento, o mundo caminha para novos desafios, e que o SEAD tem as ferramentas, que as pessoas, as ferramentas, e o entendimento da universidade, para que esse novo momento possa acontecer, né, agora, é arregaçar as mangas, e dizer de novo, né, trabalho, trabalho, e trabalho, mas o futuro pode ser promissor, pode ser promissor, depende de nós, depende de nós, né, e quando eu digo nós, é de todos, né, e o SEAD, eu fico muito feliz, de dizer que deu a resposta, está dando a resposta, nesse tempo todo, e fico mais feliz ainda, de ter podido, diante da minha possibilidade, capacidade, ter colocado um pequeno, pedrinha, nessa construção, chamada SEAD, tá, muito obrigado. Acho que é isso, muito obrigada, Sérgio, a gente continua, né, aí na universidade, certamente nos veremos em outras ações, você está onde hoje, professor, está só na graduação, na... Eu estou nas aulas, na graduação e na posse. Está na busca. Eu adoro dar aula, adoro dar aula. Eu sei. Inclusive, uma das disciplinas, né, agora eu já consegui, nós vamos começar uma das disciplinas, já gamificada agora, né, que é outra coisa que eu adoro, já tinha trabalhado, na universidade, a gente se diverte muito, tem muita coisa, tem muita coisa para fazer, né, nunca é igual, isso é tão bom. É verdade, é verdade. E eu vejo o A3M como articulador, quando eu falo da docência, a gente mexe aqui, né, a gente, eu acho que ele, ele impulsiona, ele impulsiona essa discussão mais de reestruturação, da, da, da forma de, de oferta da universidade, da forma como a universidade se estrutura, e a pandemia intensificou muito isso, né. Legal. Muito obrigada, professor, tenha um bom dia, a gente vai se falar. Obrigado. Obrigado.